Triste notícia no humor infelizmente querido o comediante perde a vida ainda muito jovem tinha apenas 32 anos. A gente claro vai trazer todos os detalhes para você antes um recado rápido não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Triste notícia confirmada a causa da morte do comediante ainda não foi revelada mas ele tinha apenas 32 anos segundo informações do site da revista Monelli que ficou conhecido através das esquetes de humor. O humor também é na televisão mas também no YouTube infelizmente acabou perdendo a vida. Além de participações recorrentes em programas de comédia e stand-up, Ted atuou em filmes como Funny Fat Goose e Perfectly Single. Outra participação importante de sua carreira em ascensão foi na série Pause with Sanjay. Em seu último post nas redes sociais, Rey celebrou o aniversário. Em 30 de julho senhor, obrigado por mais uma volta em torno deste sol quente ele escreveu na legenda. Triste que ele descanse em paz e Deus reconforte o coração de toda a família. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado.